Nossa, eu tenho 33% só de bateria e o tempo tá ruim pra voo, tá gente? Olha aí O tempo não tá legal não De qualquer forma, nós temos 14 satélites Deixa eu só... Se o meu celular deixar, é claro, né? Olha o tanto que o meu celular tá ruim, gente E aí, olha a quantidade de satélites que o drone pega Vamos lá no retorno Ó gente, o celular aqui não tá querendo deixar o trabalho hoje não, sabe? Vamos lá, controle, transmissão Segurança, câmera, transmissão É, eu recebo pra ele Beleza, tá Beleza, obrigado Fala que eu vou... Ah, já Ele falou que te conhece É Pois é, então a Demora conhece pela vaga Pode, beleza Aqui nós temos E vai começar a passar carro, hein? Retorno avançado É, começa a vir carro tanto que é canto Falou, cara! Bom serviço O retorno tá em 105 metros de altura Bom Vamos deixar 45 Compasso Tudo ok Beleza, gente Nós vamos tirar aqui rapidamente o drone do chão Pra gente ver Se os sensores estão funcionando Sem satélite É, tem satélite sim Vamos ver se os sensores estão tudo ok, né? Nossas primeiras impressões aí Gente, o negócio é um sonho, né? Olha o celular, gente Ele não quer me deixar trabalhar, não Tô apertando aqui Nossa, gente O pouso dele é lindo Que máquina Ô, gente Olha Eu tô apertando aqui, gente Pra poder desbloquear A zona de autorização Feia a coisa Temos muito pouca bateria Nossa, olha o sensor, velho Ele não deixa o sensor É como o carro tá ali empatando Foda, gente Eu vou ficar eu mesmo aqui na frente Pra que eu possa Eu sou aquele trem ali, tá? Beleza Como estamos só com 29 Eu vou parar por aqui Porque eu ainda não calibrei E foi nada, né? Entretanto Deu pra gente já perceber Que o sensor Tá funcionando normal Em relação ao sensor Nós não teremos problemas É a parte que tava Mais danificada Era o gimbal, né? E eu vou fazer O carregamento Do drone Vamos fazer o seguinte Vamos ver o zoom Pra gente ter uma noção Do zoom Do drone Nada mal, hein? O zoom não tá nada mal Tá Vamos pegar um outro tipo de alvo Aquele Ah, deixa eu ver É uma janela Uma janela ali É uma janela Vamos ver qual é a condição Desse zoom Ah, bonzinho Não é absurdo Não, né? Mas É legalzinho Vamos fazer as calibrações Pra gente ver se a calibração Tá ok O serviço aqui, gente Tá um pouco Complicado Justamente porque Nossa, olha, velho Tô apertando aqui O celular Ele não vai O celular tá muito cheio Olha só Não vai Complicado Já apertei aqui faz tempo, gente Até agora Até agora não foi, não Não quer nem mudar a tela Olha lá Agora foi Voltou a funcionar, né? Vamos fazer a calibração Só do compasso Porque eu já calibrei O IMU Antes de sair de casa Vamos ver se o compasso Tá tudo ok Eu vou dar uma carga Nessa bateria Pra que eu possa fazer Um teste decente É Então é isso aí, gente São As nossas primeiras impressões, né? Sobre o DJI-R3 Uma máquina, né, gente? Pô, demais Top de linha demais Ele tá me dando ali Bastantes satélites Porém, por segurança Ele Me dá Um posicionamento ruim A câmera tá suja, né? Vou ter que dar uma limpeza Boa nela Drone legal, hein? Muito legal Então é isso aí